Eu sou Soraya Reolon e eu sou Laura do Carmo, ambas pesquisadoras da Fundação Casa de Rui Barbosa, formadas em Letras, atuamos nas áreas de Filologia, Lexicografia, Linguagem e Discurso. E em que nossas pesquisas podem contribuir para a análise da crise da ciência no Brasil hoje? Em tempo de redes sociais, com muitas postagens e fake news, faremos breve análise discursiva de postagem relativa ao isolamento social. A postagem diz o seguinte. Imagine você com seus diplomas, maestrias e milhares de estudos trancado em sua casa. Enquanto o coletor de lixo, o fazendeiro, o caixa, o faxineiro, todos seguem sendo indispensáveis e essenciais e você não. Uma tremenda lição de humildade para ninguém se atrever a menosprezar o outro. Observando as palavras e os recursos gráficos de destaque no texto, nós temos em negrito. Imagine você trancado em casa. Esse você é o estudioso, com diplomas, pode ser o professor universitário, o filósofo, o cientista. E é colocado em contraposição com profissionais que estão livres nas ruas e atuantes. Esses são nomeados, é o coletor de lixo, fazendeiro, etc. Portanto, eles recebem um nome. Eles são identificados, particularizados, valorizados. Enquanto você não é nomeado, é uma espécie de figura fantasmagórica. Aparece também Itálico, uma tremenda lição de humildade. E continua, para ninguém se atrever a menosprezar o outro, sublinhado. Ou seja, observamos uma construção ideológica. O estudioso aí é visto como aquele que está trancado, que é dispensável, que não é essencial. É aquele que menospreza e ainda precisa aprender uma lição. E as profissões que exigem menos estudo são vistas como as únicas, indispensáveis e essenciais à sociedade. Todos os profissionais são importantes, mas não caiamos nessa manipulação discursiva. Postagens como essa vão plantando uma naturalização do desmonte dos sistemas públicos de educação, saúde e cultura. Um desmonte da pesquisa e da ciência. Ciência é sim investimento essencial. Fique em casa, prestigiando a ciência.